O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte de um feto por febre oropouche em Pernambuco. A gestante de 28 anos estava na 30ª semana de gravidez. É a primeira morte transmitida com a doença transmitida de mãe para filho no mundo. Duas mortes pela doença já haviam sido confirmadas no país na semana passada. A gente falou disso aqui no Hoje em Dia. Outras oito mortes suspeitas estão sendo investigadas. As autoridades da área da saúde precisam correr para que isso não se transforme numa pandemia, numa epidemia seríssima no país, hein, gente?